SISTER Silêncio O neném está dormindo Silêncio Tá na hora de rezar Silêncio Estou na biblioteca Viajando Sem sair do meu lugar Silêncio A cortina está se abrindo Silêncio O show já vai começar Silêncio Tem alguém que tá chorando O silêncio Dá vontade de chorar Mas quando a vida se torna brincadeira A gente pode gritar Fazer de conta que tem a vida inteira Pra ser feliz e brincar Silêncio Silêncio O neném está dormindo Silêncio 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 Tá na hora de rezar Silêncio Estou na biblioteca Viajando Sem sair do meu lugar Sem sair do meu lugar Silêncio A cortina está se abrindo Silêncio O show já vai começar Silêncio Tem alguém que tá chorando Silêncio Tem alguém que tá chorando O silêncio Silêncio A cortina está dormindo Silêncio A cortina está dormindo Silêncio Tem alguém que tá chorando Tchau, tchau. Tchau, tchau.